Música Obrigado a todos, simplesmente a Fonseja Histórico, a Fonseja conquistou 14 títulos intermunicipais entre os grupos musicais simples e com recursos Bicampeão Maranhão do Musical Simples e um típico de campeão intermunicipal do seu atual grupo Fofarra Sênior Fonseja em julgamento Fofarra Sênior Fonseja Fofarra Sênior Fonseja Abertura 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 O que é isso? 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 O que é isso?